Meus amigos, o Vidal simplesmente esculachou o técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli. O Atlético de França ganhou de 2x0, ele fez sua estreia e na entrevista coletiva mandou essa aqui, abre aspas para o Vidal, vem comigo. Me sinto muito feliz em jogar, sempre estive preparado, somente tive um treinador, um perdedor que não sabe apreciar seus jogadores. Mas nada ficou para trás, agora eu estou feliz, fecha aspas para o Vidal. Todo mundo sabe que eu não morro de amores pelo Sampaoli, acho ele um bom treinador, nada mais do que isso. Mas Vidal, não vem com essa não, tu não jogou nada no Flamengo, o Sampaoli te deu até mais chance do que você merecia, tá? Lá no começo, você jogou umas 5 partidas como titular, mesmo não jogando nada ele te manteve ali. Só que depois você foi caindo de produção e não teve mais como ele te sustentar no time titular, nem botava você no segundo tempo. Porque quando você entrava você errava tudo, então a culpa foi sua, não vem para cima do Sampaoli não. Você foi o culpado de não ter jogado nada no Flamengo. Tchau, não tem que falar mais de Flamengo, nem de Sampaoli, nem de ninguém do Flamengo, vaza.